Olá, tudo bem com você? Quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui para assistir mais um vídeo da TV Saúde Quantum. A TV Saúde Quantum é um programa dentro do meu canal, Ola Selima, onde eu respondo uma pergunta semanal. Se você tiver uma pergunta interessante, alguma curiosidade ligada a autoconhecimento, autocura, física quântica, lei da atração, epigenética, neurociência, enfim, aquilo que possibilita o seu humano se empoderar, o seu humano descobrir a inteligência inata do seu corpo, sua capacidade de autocura, de despertar. Então, se você está aqui com essa busca, se libertar de medicamentos químicos, reconhecer o funcionamento do seu cérebro e do seu corpo para que você possa acessar a inteligência, a tecnologia avançada que já tem dentro de você. E nós pedimos sempre, é muito comum, se você assiste vídeos no YouTube, a gente pedir que as pessoas que estão aqui e que curtem o programa aqui, dê o seu clique aí, dê o seu like aí, que é muito importante, dentro da perspectiva de prosperidade também que a gente trabalha, é aquela lógica dando que você recebe. A lógica da abundância é dar, receber, retribuir. Então, recebe, você dá, você retribui e aí a gente consegue expandir o canal para que mais pessoas possam acessar esses conteúdos. Na verdade, quando você dá um like em qualquer canal, não só no meu, se você se identifica com esse conteúdo e se você reconhece que é um conteúdo generoso e que tem o potencial de ajudar as pessoas, você está contribuindo para expandir o bem. Então, faça isso de coração, isso não é uma obrigação. Quando nós pedimos isso, isso é natural que você faça isso sentindo que você está contribuindo para um mundo melhor. Lembre de se inscrever no nosso canal e o seu comentário é muito importante. Se tiver uma pergunta bacana, deixa aí que será um prazer, quem sabe na próxima semana está respondendo a sua pergunta. A pergunta de hoje é muito interessante, não é? E está associada à questão do choro, do chorar. Vamos lá. A pergunta é da B. Bittencourt. Olá, estou começando a trazer a física quântica para a minha vida e estou amando. Sigo você aqui no Instagram, tem me ajudado muito. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Alguns dizem que chorar é bom e faz bem. Limpa o peito. Na física quântica, como é visto esse estado emocional, vibracional? Quando choramos, trazemos vibração negativa, grata desde já. Então, gente, esse é um tema importantíssimo, não é? Importantíssimo e que tem a ver com a questão da cultura, não é? Então, como eu sou natural de Serra Talhada, lá do sertão do Pajéu, lá em Pernambuco, então eu fui criado dentro de uma lógica bem rigorosa, bem machista, aquela coisa de que o homem não chora. Quando eu era criança, eu apanhava do meu pai e ele dizia, né, chorar não. Então, se entupa a menina, ele dizia, se entupa a menina. Então, chorar era considerado algo depreciativo para o homem. Então, o que é que acontece com essa cultura? Nós somos criados, nós homens, como se o que é feminino é uma coisa depreciativa. E o que é feminino? Expressar as suas emoções, né, expressar os seus sentimentos, né, chorar de forma natural, né, ou seja, extravasar a emoção que está represada, né. E isso é muito ruim para a cultura masculina e feminina, porque aí parece que a mulher nasceu para ser vítima e o homem nasceu para ser o algoz, né, o durão, né. E isso não tem sentido, gente. Hoje a ciência mostra que o choro, ele tem um potencial terapêutico, analgésico, você relaxa. Tem algo de relaxamento, o cérebro libera neurotransmissores, conhecido como as leucinas, né, e elas têm um comportamento similar aos opioides, que reduz a dor, como a morfina, que gera uma sensação de euforia. Então você relaxa, tem uma sensação de relaxamento depois de um bom choro, né, um choro por um motivo que você está ali com a emoção represada, engasgada, engasgada, entendeu? E aí essa liberação é como se fosse uma limpeza energética. Você libera essa energia que está te tolhando, está causando algum tipo de desconforto, né. Quando você não faz isso, você está exatamente ficando com essa energia represada, né, do corpo, engolindo o sapo e ali segurando, dando aquela de machão, isso é muito comum entre os homens, dando aquela de machão e é muito provável que você vai terminar adoecendo. Esse aspecto cultural de uma formação distorcida, né, de homem e de mulheres, tem levado a um alto nível de suicídio entre os homens. As mulheres choram, de acordo com as pesquisas, cinco vezes mais do que os homens, né, e aí nós temos aí entre 15 e 29 anos um nível de suicídio, o Brasil está em segundo lugar no mundo em nível de suicídio nessa idade. Por que que acontece isso? Porque o garoto é educado dentro de uma lógica, veja os filmes, hoje a gente está cercado de muita violência, de muita ação, de muita aquela coisa do macho alfa, daquela... E aí estamos esquecendo de equilibrar, de buscar o equilíbrio. Hemisfério esquerdo, racional, lógico, matemático, científico, masculino. O aspecto masculino da vida. Hemisfério direito, né, espiritualidade, intuição, arte, né, e o aspecto feminino da vida. Gente, nós não estamos disputando quem é melhor. Isso é bobagem. Nós trazemos esses aspectos. Nós precisamos buscar o equilíbrio. Tanto o homem quanto a mulher precisa ter a força, a energia, a assertividade do masculino, mas precisamos também ter a doçura, né, precisamos também ter o afeto, o carinho, porque faz bem pra todo mundo, entendeu? Até os ratos que são criados por mães mais carinhosas, que lambem mais as crias, eles são ratos mais saudáveis. Se você tira um ratinho que é criado por uma mãe que é mais carinhosa, que tem o hábito de lamber ali o carinho, de dar aquele apoio, aquela segurança, e bota aquele ratinho junto de uma mãe que não é muito carinhosa, né, o ratinho passa a ter aquele comportamento e as futuras gerações também, daquele ratinho, passa também, os filhos dele passam a ter esse, essa lacuna afetiva, tá? Então nós precisamos acabar com isso, né, porque isso está levando muito sofrimento para os homens, muito sofrimento mesmo, porque o que acontece? Chega lá o adolescente, dentro daquela lógica que tem que ser o machão, tem que se entupir de bebidas, de drogas cada vez mais cedo, né, tem que ficar criando máscaras sociais, né, para ser aprovado, né, e aí ele é um ser humano, e esse ser humano passa por decepções, passa por sofrimento, e aí o que é que acontece? No determinado momento toda aquela máscara social cai, ele passa por alguma decepção, perde o namorado, acontece alguma coisa, uma perda familiar, e ele entra num estado depressivo. Na depressão, a depressão convida o indivíduo a um estado de mais fragilidade, a expressar o seu sentimento, só que expressar o sentimento para o homem não é legal, não é bacana, é coisa de mulher, é coisa de, enfim, né, ou seja, é tudo uma lógica depreciativa, e aí o garoto que está ali, né, nesse conflito interno muitas vezes tira a vida, né, então o que eu recomendo para vocês, né, as mulheres já têm culturalmente mais essa facilidade, isso é maravilhoso, não é à toa que a mulher se expressa mais emocionalmente, né, e aí também a mulher como homem está nessa busca, nessa busca desse equilíbrio, nós estamos buscando exatamente integrar ciência e espiritualidade, ó, ciência aqui e espiritualidade aqui, não tem uma coisa que é melhor do que a outra, as duas são importantes para a compreensão da vida, e a gente quando entende as nuances, as interfaces entre ciência e espiritualidade, a gente vai acessar a nossa inteligência inata, o nosso potencial de autocura, então chore, chore à vontade, chore com dignidade, isso vai fazer muito bem para você, expresse as suas emoções com dignidade também, com tranquilidade, com respeito, com equilíbrio, né, mas expresse, né, expresse a sua raiva em alguns momentos, é necessário expressar, e aí você com isso, você vai poder te ajudar a relaxar mais, a entrar num processo de mais tranquilidade, de libertar-se às vezes de energias nocivas, toxinas, né, que fazem mal e que fazem com que as pessoas adoeçam, então relaxe, vamos aí fazer esse convite para os homens, se você é um pai, que você procure entender, procura ver os estudos científicos sobre isso, para que você possa trazer o afeto para a sua vida, para que você também possa se permitir chorar e dizer para seu filho, chorar faz bem, né, claro que o choro não pode ser uma arma para ali você estar se vitimizando, não é isso, é o choro que tem o sentido de chorar, de liberação emocional, é porque reconhecidamente ele é terapêutico e analgésico, e traz bem-estar, e traz até um sentimento de alegria depois que você passa por essa tempestade. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, sempre de coração, quando curtir, curta com coração, porque esse conteúdo ele pode ser útil a muitas pessoas que têm dificuldade de chorar, que têm dificuldade de expressar os seus sentimentos, você está na nossa ideia, que você quando curtir faça isso com o seu coração, não é, não existe obrigação, é exatamente você estar colaborando para expandir o conhecimento, deixe seu comentário, se teve uma pergunta bacana, deixa aí também, que será um prazer, e se você quiser receber as notificações do nosso canal, nós temos a TV Saúde Quantum, nós temos o Despertar Quântico, que são insights, conteúdos maravilhosos, nós temos o Minuto Quântico, Reflexões Quânticas, e temos uma meditação por semana aqui no nosso canal. Será um prazer ter você nos acompanhando, compartilhe nesse sininho aí, você clicando, você vai ser notificado sempre que um novo vídeo chegar. Um grande abraço e até a próxima semana.